Então quer dizer que uma petista raiz está sugerindo que Dona Janja renuncie o cargo de Primeira Dama em nome da Revolução? Meu Deus, esse Brasil é uma comédia! Vamos falar sobre isso nesse vídeo, mas antes eu quero só mostrar aqui mais uma evidência de que os atos do 8 de janeiro foram promovidos, ou ao menos tiveram a participação de esquerdistas. Isso é sério, isso é grave, exclusivo! Filiados a partidos de esquerda estavam no 8 de janeiro. Ex-integrantes dessas legendas também participaram dos protestos, que terminaram em violência, prisões na Praça dos Três Poderes. Isso é exclusividade da revista Oeste. Elisiane Lúcia, filiada ao PT no Paraná, desde 2007, foi presa pelos atos, mas está em liberdade provisória com tornozeleira. Ana Elza Pereira da Silva, cidadania pelo Distrito Federal, desde 2001. Marina Camila Guedes, PC do B por São Paulo, desde 2015. E, claro, a matéria fala também de ex-filiados, inclusive uma tal de Jupira Silvana, que foi do PT de 2001 e 2007, e ela é ré no processo que acusa ela de participar de uma organização criminosa. Ou seja, é gente preparada para fazer esse tipo de articulação de movimento, pró-PT, para prejudicar a direita. Então, se tudo vai para a CPMI do 8 de janeiro, com certeza, as evidências estão chegando. Tá certo? Vamos falar agora da Márcia Tiburi e Dona Janja. É, a petista raiz é Márcia Tiburi. Ela sugeriu para Dona Janja, Ô Dona Janja, é melhor renunciar ao cargo de primeira dama, já que a senhora está falando em revolução. E, para quem não lembra, eu vou colocar aqui a Márcia Tiburi falando, mas, para quem não lembra, Márcia Tiburi é a tal escritora e filósofa que acha que tem lógica no assalto. Ela defende o assalto. Com aquela história de vítima da sociedade, o cara está lá na periferia ou na favela, porque é vítima do capitalismo malvadão, que não dá emprego, racismo, etc. Então, ele precisa assaltar para ganhar o seu pão. Essa é a ideia doida aí. E a mesma que escreveu sobre a arte de libertar o orifício, a mesma que foi candidata ao governo do estado do Rio de Janeiro em 2018 e disse que ali entre os candidatos não tinha nenhum negro. E o Romaro ali precisou se manifestar. Era candidato também. Opa, eu sou negro. E a mesma, reclamando que não tinha negro, não abriu mão da sua candidatura para um negro do seu partido, PT, entrar no lugar. Ou seja, é a hipocrisia em pessoa, a Marcia Tiburi, que agora sugere isso para a dona Janja. Acompanhe. Eu, se fosse a Janja, renunciava a esse cargo de primeira-dama e ia fazer alguma coisa realmente mais revolucionária. Então, eu acho que não combina com uma feminista ser primeira-dama. Porque esse negócio de ser primeira-dama é o quê? É você ficar nas costas, né? Aquela grande mulher que fica segurando um grande homem, né? Várias vezes fui convidada para ser vice de homens. E eu sempre disse, vice, eu só serei de mulher. Meu Deus, e como vai renunciar ao cargo? Vai separar do Lula? Lula, vai ter que separar porque eu não quero ser mais primeira-dama. Eu sou aqui da revolução. Agora eu vou fazer um movimento diferente. E a Marcia Tiburi tenta explicar ali no vídeo, na live. Não, porque ela tem que viver a vida dela independente do trabalho dela. Porque a mulher não pode ficar submissa ao homem ali, etc. E tentou enrolar. Uma doideira. Mas veja bem. Ser primeira-dama é um cargo de honra. Você não é escrava de ninguém. Você é companheira do presidente. Veja a Michele Bolsonaro. Hoje ela é super querida. Isso é protagonismo também. Ela é super querida porque foi a primeira-dama. Hoje tem gente que fala até em Michele presidente da República. Ou vice. Se bem que a Marcia Tiburi também acha que serviço é um papel inferior. Só aceita serviço de mulher. O que é isso? É discriminação contra o homem? É a revolução. É a doideira da cabeça dessa gente. Mas é um cargo de honra. Tanto que ela está surfando, se deliciando nesse cargo. Está até aproveitando para tentar brilhar. Para virar uma estrela, uma celebridade. Agora quer cantar. Quer botar aquelas roupas exóticas para chamar atenção no noticiário. Porque, na minha opinião, ela não tem brilho próprio. Então ela fica inventando essas doideiras. Agora eu não entendo a Marcia Tiburi. Renunciar ao cargo de primeira-dama. Isso não existe. Até porque, se você está fazendo sua vida independente como mulher, ter seu próprio emprego, você continuará sendo primeira-dama. Você é a esposa do presidente da república. Só se separar. Aí será que em nome da revolução ela vai fazer isso? Se bem que as feministas são assim. Porque o papel do feminismo hoje é transformar a mulher em homem. É mudar o papel. É a revolução. Vamos virar do avesso as coisas. É a mesma politicagem de colocar preto contra branco, pobre contra rico, o gay contra o hétero, o pai contra o filho, o professor contra o aluno, dividir as classes, esfarelar a sociedade. E essa mesma gente defende a feminização do homem. É transformar, é botar o homem mais delicado, mais mulherzinho, entendeu? Agora, para encerrar, Márcia Tiburi, vai, pega um cimento nas costas, vai fazer uma obra, vai brigar por aposentadoria igual do homem, ou peça para a aposentadoria descer do homem, ou da mulher aumentar. Essa igualdade a senhora não quer, não é mesmo? Então, para de lacrar, para de sonhar com essa revolução, e falar besteira de que o cargo de primeira-dama é um cargo inferior, ou inútil, secundário, que não é, tá bom? Então, é só isso. Mas para complementar o nosso vídeo, algumas notícias do governo Lula. O governo Lula vai criar mais uma secretaria. A intenção é monitorar o mercado de apostas eletrônicas. Tem uma polêmica aí rolando. Vai ter até CPI das apostas eletrônicas, esquema de manipulação em jogos, etc., por conta disso. Mas isso é motivo para criar secretaria? Não é. O Lula está se aproveitando da situação para criar cabine de emprego, ponto de corrupção, de roubadeira, de negociar, até de toma lá da cá. Lamentavelmente. E aí, todos sabem que o Alexandre de Moraes mandou soltar Anderson Torres da prisão. Isso foi ontem. Todos aqui estão sabendo. Explodiu. Não gravei vídeo ontem, mas vou deixar aqui registrado no nosso canal. Prisão, na minha opinião, injusta. E se prendeu Anderson Torres, por que não prendeu Flávio Dino? Mas deixa para a gente conversar mais à frente. Tem muita água para rolar nessa história do 8 de janeiro. E para encerrar, viagem de luxo. Lula gastou 1,3 milhão com 57 quartos no Reino Unido. Comitiva presidencial também desembolsou 140 mil reais com duas salas de reunião. Aí tem gente falando, mas Bruno, é tudo caro mesmo. Hotel lá fora está caro. Pois é, eles gostam de luxo. Mas eu só faço aqui um questionamento. Dois questionamentos. Para que tanta gente nessa comitiva? É uma caravana? E dezenas de carros para cima e para baixo? Para quê? E outro questionamento. Alguém vai investigar aí no Congresso? Porque não pode viajar a passeio. Eu quero saber, o Brasil quer saber o que cada figura, o que cada pessoa foi fazer nessa viagem com Lula. Para que levar o Steadley para fora? Líder de um movimento terrorista MST. Qual foi a função, atividade dele? Que foi com o nosso dinheiro. Eu sei que tem segurança, eu sei que tem ministro, secretário, ajudante, etc. Mas tem gente aí que provavelmente foi para não fazer nada, a não ser passear. E isso está errado, porque é o povo brasileiro que está pagando essa conta. São só esses os questionamentos. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha. Um ótimo final de semana para todos vocês. Meu nome é Bruno Jonsen, comunismo aqui não. Vamos nessa.